Provavelmente você venha pelo título, saiba quem foi o primeiro reptiliano, pois é, realmente existiu um no início da criação, tal criação essa que desobedeceu Deus quando comeu o fruto da árvore da vida por influência do orrento satanás, que estaria na forma de reptiliano. Mas antes de eu seguir em frente no assunto, quero te informar que isso se trata de uma teoria conspiratória, por mais que possa ser verdade, sem provas concretas não podemos afirmar a veracidade do mesmo. Olá meus queridos amigos, já te peço seu like no vídeo, assim você irá ajudar a relevância do canal. Muito bem, este tema é bem complexo e pode levar cada pessoa a interpretar diferente. Todos já sabem da história da Eva e Adão, no paraíso eles podiam desfrutar de tudo, exceto uma coisa, o fruto da árvore da vida. Deus havia avisado para eles não comer do fruto, e ficar-se distante daquela árvore. Com o passar do tempo, eis que surge uma cobra que possui duas mãos e até falava. Meus queridos amigos, isso te lembra alguma coisa? Espia só, eis que a coisa ainda vai ficar mais misteriosa. A garota Eva estava procurando seu querido amado, chamado Adão. Sem se dar conta, ela se aproximava do fruto proibido, e para sua surpresa, eis que surge um assobio em cima da árvore da vida. Eva levou um tremendo de um susto, pois ela nunca viu aquela criatura que muitos falam que era cobra. Sendo que se fosse cobra, não teria mãos e muito menos falaria. Muitos teóricos acreditam que Satã se transformou em um reptiliano. Com esta forma, ele conseguiu fazer com que a Eva comesse do fruto proibido, e para piorar a situação mais ainda, a Eva deu um pedaço para Adão. Após os dois comendo o fruto proibido, vem o arrependimento, pois eles haviam desobedecido o que Deus havia falado. Com isso, eles foram expulsos do paraíso. Meus queridos amigos, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele foi expulso do céu, e alguns anjos foram atrás de Lúcifer. Tá aí o termo, anjos caídos. Há quem diga que estes anjos se relacionavam com as filhas dos homens aqui da Terra. E aí surgiu os gigantes. Tal gigante, que possuía diferentes tamanhos. Há quem diga que foi aí o início da criação dos reptilianos. Ou seja, os reptilianos não são e nunca foram seres bons. Os reptilianos são seres das trevas e que devemos ficar muito em alerta. Meus queridos amigos, sabe aquele like que eu te pedi lá no início do vídeo? Pois é, este é o bom momento para você deixar aquele like agora. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.